E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira, estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida o que você pode estar fazendo pra melhorar seu dia a dia realmente se tornar uma pessoa com mais saúde, com mais autonomia física, mental, com mais qualidade de vida e poder aproveitar a vida do melhor que ela tem pra oferecer pra nós da melhor maneira possível, ok? Nesse vídeo eu estarei comentando sobre os 6 inimigos da nossa imunidade as 6 coisas que contribuem pra diminuir, pra enfraquecer o nosso sistema imunológico nos colocando em maior propensão a risco de qualquer infecção, de qualquer doença infecto-contagiosa especialmente as gripes, os resfriados, covid, H1N1 ou qualquer outra doença respiratória, pneumonia, tuberculose ou qualquer outra doença infecciosa que não tem nada a ver com o trato respiratório acontece que qualquer coisa que dependa de forma direta ou indireta do nosso sistema imune ao nós termos como um hábito, como um estilo de vida, esses 6 inimigos no nosso dia a dia ou de forma frequente, isso vai enfraquecer o nosso sistema imune nos aumentando o risco de contrair, de pegar tais doenças algumas até, de forma geral, praticamente com várias sequelas para começar, o primeiro inimigo da imunidade aqui eu não coloquei por ordem de importância mas apenas começar por ele são os antibióticos infelizmente, até 1900 e bolinha não existia antibiótico e claramente, a expectativa de vida antigamente era bem menor por causa que não tinha alguns medicamentos de forma específica também um antibiótico e que sim, eles têm suas funções eles são fundamentais para várias situações só que são situações agudas o problema é quando as pessoas usam os antibióticos de forma crônica para problemas crônicos que são absolutamente reversíveis ou preveníveis com estilo de vida por exemplo, H. pylori e algumas outras doenças gastrointestinais entre outros problemas de saúde específicos que as pessoas usam aí de forma constante, antibióticos isso, o próprio nome dele já diz o porquê ele é tão prejudicial antibiótico biótico significa vida ou seja, anti-vida você que tem por hábito diário ou semanal ou mensal enfim, tomar antibiótico você está matando suas bactérias não só ruins mas as bactérias boas também acontece que quando há um desequilíbrio além de causar aí problemas gastrointestinais apesar de que talvez no momento você tenha sintomas aliviados mas isso vai estar prejudicando o seu estômago tanto é que na bula de antibióticos já vem escrito que ele aumenta o risco de úlceras de câncer estomacal intestinal entre vários outros problemas de saúde reduz de forma significativa a absorção de vários nutrientes como o ferro, o zinco, a vitamina B12, a vitamina D, o magnésio, o cálcio então olha a cascata de reações que você vai ter só por tomar antibiótico se fosse um nutriente, por exemplo, a vitamina D ela age em 10% do nosso genoma, em 10% do nosso DNA ou seja, mais de 2 mil genes são influenciados diretamente pelos níveis da vitamina D para agirem aí da forma mais eficiente ou menos eficiente então imagina você ter como hábito tomar antibiótico que vai matar as bactérias boas também do seu organismo que contribui para uma saúde, uma qualidade de vida excelente cada vez que o tempo está passando, os estudos vêm mostrando cada vez mais isso de forma mais profunda e aí você vai estar absorvendo menos nutrientes, seja dos suplementos ou da alimentação e você vai ficar cada vez mais deficiente dele então imagina ficar cada vez mais deficiente da vitamina D isso só para um exemplo que eu estou citando e mais de 2 mil genes ser influenciados de forma negativa só por causa da deficiência dela então olha a cascada de reações que você vai ter no médio e longo prazo por usar antibiótico de forma geral eu não estou falando aqui de usar uma vez na vida, outra na morte para algum processo cirúrgico ou alguma coisa assim específica eu mesmo, eu não tenho como hábito tomar medicamento de forma geral e a última vez que eu tomei o antibiótico, um ciclo de antibiótico na verdade foi 4 ciclos de antibiótico foi em agosto do ano passado isso porque eu fiz a extração dos dentes, dos últimos dentes aqui, dos cisos então precisava tomar antibiótico anti-inflamatório para conseguir ficar sem dor e não acontecer de aumentar a infecção mas acontece que as pessoas com qualquer probleminha do dia a dia elas já estão tomando medicamento seja antibiótico ou qualquer outro que o foco aqui é antibiótico devido a esse mecanismo de ação dele por matar as bactérias boas e isso no médio e longo prazo vai ocasionar vários problemas de saúde para a pessoa o segundo inimigo da nossa imunidade que vai contribuir para enfraquecer o nosso sistema imune é outro medicamento também, é uma outra classe de medicamentos provavelmente até mais comum e com vários estragos aí no longo prazo que são os omeprazois ou pantoprazois enfim, os prazois da vida aí que são bombas de prótons que eles têm como mecanismo de ação reduzir a síntese e a produção de ácido clorídrico do suco gástrico e as pessoas usam quando está com queimação no estômago quando tem aí refluxo, azia, gastrite ou alguma coisa assim que são aí problemas de saúde de forma geral semelhantes com algumas diferenças específicas e que elas usam esse medicamento, esses prazois para reduzir o ácido do estômago para não ter o sintoma acontece que isso é realmente o que acontece a pessoa está apenas tratando o sintoma não a raiz do problema não a causa do problema que causou a gastrite que causou o refluxo que pasme não é por excesso de ácido para você ter noção mais de 90% das causas de gastrite de refluxo, de azia ou qualquer problema desse tipo são por falta de ácido o problema que acontece é porque a pessoa tem a mucosa estomacal degradada, prejudicada por alimentos inflamatórios por um estilo de vida prejudicial então não, não é por excesso de ácido aliás, o nosso estômago ele foi feito para ser ácido ele foi feito para ter ácido para digerir as proteínas e através dele que o nosso corpo digere as proteínas que combate os micro-organismos que tem junto nos alimentos para não causar infecções para nós tem essa ação também higienizante também absorve alguns nutrientes enfim então ao uma pessoa ter como estilo de vida tomar um prazol da vida pode dar um pouquinho de queimação ou realmente tem um problema grave mas que vai estar apenas tratando o sintoma o sintoma e não a raiz isso vai contribuir assim como o antibiótico também para redução, absorção de vários nutrientes ferro, vitamina B12, complexo B de forma geral vitamina C, zinco, magnésio, vitamina D, vitamina A entre outros nutrientes então como dito no outro exemplo imagina você ficar deficiente de cada um desses nutrientes eu citei o exemplo da vitamina D mas leva um, o magnésio ele é essencial para mais de 350 reações bioquímicas no nosso corpo fora os outros nutrientes que também tem milhares dezenas, centenas de reações de funções no nosso organismo de forma direta ou indireta então ou quanto um medicamento não pode ocasionar prejuízos no longo prazo sem contar que ele também é um dos fatores causais para úlceras para piorar o sintoma aliás, a pessoa precisa tomar de tempos em tempos tomava uma cápsula e resolvia depois é duas depois no almoço e na janta e vai aumentando cada vez mais então esse realmente é um problema que apenas trata o sintoma e que no longo prazo piora o problema além de aumentar o risco de várias outras doenças e problemas de saúde de forma geral outro inimigo da nossa imunidade o terceiro inimigo o terceiro disruptor da nossa imunidade são os adoçantes obviamente aqui eu falaria do açúcar que é um dos piores alimentos industrializados para qualquer pessoa mas acredita aí que se você está assistindo esse canal que é um canal de saúde se você está buscando algo de saúde você já sabe o quão prejudicial é o açúcar na nossa vida e cada vez mais as pessoas se tornam mais viciadas consomem cada vez mais para você ter noção há algumas décadas alguns 200, 300 anos atrás a média de açúcar consumido pela população era 2 kg por ano por pessoa apenas enquanto atualmente é mais de 80 kg por ano por pessoa isso quando se fala em consumo de açúcar está se falando apenas do pó branco fora o que é consumido em refrigerantes em sorvetes em produtos industrializados de forma geral que vai passar aí dos 100 a 120 kg por ano fácil então não preciso entrar em detalhes aqui sobre o açúcar mas sobre os adoçantes que muitas pessoas substituem o açúcar pensando que estão fazendo uma escolha saudável que sim para alguns casos específicos pode ser realmente benéfico de forma temporária de forma de transição para algumas pessoas realmente têm dificuldade de trocar algo doce no dia a dia e realmente vai ter algum benefício visando mais o longo prazo quando usado de forma temporária acontece que as pessoas que substituem e continuam usando aí para o resto dos meses da vida elas vão ter prejuízos isso porque o adoçante sucralose, aspartame acessofame o que quer que seja de adoçante artificial, sintético eles vão ter problemas porque a partir dos 35 graus eles liberam algumas substâncias tóxicas e claro entre vários outros prejuízos que mesmo não tendo impacto glicêmico de forma direta vai ter um impacto glicêmico de forma indireta porque a pessoa por ter o gosto doce ela vai acabar consumindo mais de um certo alimento por estar mais palatável o que vai prejudicar não pelo adoçante nesse mecanismo de ação em si mas por estar consumindo mais daquele alimento então por isso que o ideal é que seja usado apenas como de forma de transição de forma temporária até se acostumar com café sem açúcar por exemplo e assim por diante e sem contar que por esse outro mecanismo de ação nosso corpo ele é 37 graus 36,5 e a partir dos 35 os adoçantes eles liberam algumas substâncias tóxicas altamente prejudiciais então por isso você deve também evitar o adoçante se você quer reduzir a inflamação do seu corpo a resistência insulínica e melhorar a imunidade de forma geral outro disruptor outro inimigo da nossa imunidade o quarto inimigo da nossa imunidade não é um alimento mas é um grupo de cosméticos são os produtos de beleza que estão no nosso dia a dia shampoo sabonetes perfumes desodorantes hidratantes enfim qualquer produto cosmético a extrema maioria você vai ver que se você ler o rótulo vai ter ali várias substâncias prejudiciais triclosan alumínio que é um metal tóxico altamente tóxico mercúrio chumbo em tintas de cabelo que mais tem a lauril sulfato de sódio o flúor em cremes dentais que traz mais prejuízo do que benefício para prevenção de cáries eu já fiz alguns vídeos sobre isso também enfim vários outros parabéns que são conservantes derivados de petróleo que vão ter a ação de xenoestrógenos ou seja de hormônios femininos do nosso organismo só que não vai cumprir as funções dos hormônios femininos ou seja isso no longo prazo por ocupar os receptores e de fato não ter espaço para os hormônios de fato produzidos pelo nosso corpo isso vai causar uma cascata de prejuízos na nossa saúde só para você ter noção o estradiol ele cumpre mais de 400 funções no nosso organismo então imagina ele chegar lá na célula e estar ocupado o receptor que ele ocuparia por um xenoestrógeno por um parabeno de um cosmético por um BPA ou BPS de recipientes plásticos esquentados ou refrigerados e aí ele vai ficar circulante sem ação sem benefício sem efeito e isso vai causar vários benefícios que é como se você tivesse mas enfim está inutilizado então realmente vai trazer vários prejuízos para a saúde principalmente nos desequilíbrios hormonais e que claro os hormônios são fundamentais para a nossa saúde para diversas funções o quinto elemento o quinto grupo digamos assim de substâncias que são inimigas da nossa imunidade são os alimentos que são transgênicos e os alimentos agrotóxicos por exemplo para você ter noção mais de 90% do milho mundial produzido é transgênico mais de 90% da soja é transgênica então às vezes as pessoas consomem milho porque é um vegetal porque pode ser saudável ou consomem soja porque é tido como um alimento saudável só que a extrema maioria é transgênica é geneticamente modificada tem excesso de glifosato que é um tipo específico de agrotóxico fora a infinidade de outros tipos de agrotóxicos herbicidas e pesticidas que estão não só nesses alimentos mas no trigo e em qualquer outro alimento qualquer outro grão e cereal e até nos vegetais de forma geral então por isso você deve priorizar se você tiver condição de escolher optar por alimentos que sejam orgânicos sem essas substâncias e aí realmente você vai melhorar ainda mais a sua saúde mas se você não tem condição você não pode deixar o bom ser inimigo do ótimo e por isso fazer o péssimo então se você não tem condição de comprar orgânico você não vai ficar consumindo fast food pizza refrigerante porque você não pode comprar um alimento orgânico e você vai ter que consumir com agrotóxico aliás já há mostrativos comparativos mostrando que mesmo o alimento com agrotóxico ele é mais saudável ele é menos prejudicial do que um um fast food um alimento industrializado e ultraprocessado ok e para encerrar o último inimigo da nossa imunidade é a luz azul né essa luz artificial desenvolvida há poucas décadas que está cada vez mais presente no nosso dia a dia nos smartphones nos tablets e tudo mais que não você pode continuar de boa usando sua tecnologia os seus eletrônicos e tudo mais mas você tem que ter inteligência você tem que usar da maneira adequada no tempo adequado no horário adequado as pessoas às vezes vão ficam mexendo no celular no computador até 11 horas meia noite até de madrugada e vão desligando e vão dormir em seguida isso prejudica de forma altamente significativa a produção de melatonina no nosso organismo que é um hormônio altamente antioxidante além de ser o hormônio do sono que vai nos dar um sono regenerativo reparador que realmente vai nos dar qualidade de vida enfim tem esses vários mecanismos de ação que vão prejudicar a saúde diminuir a melatonina que tem ação antioxidante que vai também prejudicar o sono que também vai prejudicar a saúde de forma geral enfim então a luz azul você deve ali se você usa o celular até mais tarde da noite não consegue parar ali de usar 7 horas da noite por exemplo para ir dormir 10 10 e meia sem esse efeito da luz azul dos eletrônicos dessas luzes artificiais também incandescentes florescentes e tudo mais você tem que focar em colocar aplicativos que bloqueiam essa luz azul ou usar óculos tem óculos específicos que bloqueiam essa luz e que já vão aí contribuindo na produção da melatonina no seu organismo e realmente ajudando nesse quesito ok mas enfim eu estarei fazendo vídeos específicos sobre cada um desses fatores com mais detalhes e porque eles prejudicam a nossa imunidade mas de forma geral é isso acredito que esses seis elementos da nossa imunidade se você já pegou aqui o conceito de cada um e já procurar como substituir por exemplo por cosméticos mais saudáveis por alimentos mais saudáveis tem formas também de retirar os agrotóxicos boa parte deles estarei fazendo vídeo sobre isso futuramente como bloquear luz azul buscar seus aplicativos você já vai estar dando passos em direção a sua saúde cada vez mais e realmente melhorando sua qualidade de vida então acredito que vocês tenham entendido gostado inscrevam-se no canal aparte sininho para receber os próximos vídeos dê o seu like dê o seu deslike comenta o que você gostou o que você não gostou o que eu posso estar melhorando para de fato melhorar a qualidade de vida de quem quer que seja através de dicas mais práticas mais objetivas e enfim realmente de forma mais fácil de entender ok basicamente é isso o sucesso uma saúde de excelência para todos nós compartilhe esse vídeo com seus amigos familiares e até o próximo falou Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri